A transferência do Mbappé para o Real Madrid está mexendo com o mundo de futebol, inclusive o campeonato francês, que anda se desvalorizando. Pois é, e essa foi a matéria que eu li ontem aí do Gazeta Esportiva e resolvi trazer aqui para o Planeta Futebol Clube. E esse vídeo aqui é o primeiro fora assunto Eurocopa e Copa América que já se encerrou. Então você sabe que a Espanha foi campeã da Eurocopa e a Argentina foi campeã da Copa América e agora os olhos se voltam para o futebol de clubes, principalmente aí o Real Madrid. E acaba de fazer uma grande contratação, fazia tempo que o Real Madrid não contratava um jogador de peso e trata-se aqui do Kylian Mbappé. Com a saída dele do PSG, segundo essa matéria aqui, PSG desvaloriza os direitos do campeonato francês. E eu não duvido, fazendo uma rápida retrospectiva aqui, o campeonato francês ninguém assistia aqui no Brasil. E algum tempo para cá o PSG começou a ficar endinheirado e aí chegaram jogadores como Ibrahimovic, Thiago Silva, Davi Luiz, Cavani. Depois com o tempo veio aí a grande contratação que foi o Neymar, o Mbappé também saiu do Mônaco, foi para lá. Mas um pouco depois o Messi, que foi campeão do mundo naquele mesmo ano que se transferiu para o PSG. Mas aí houve uma debandada, o Neymar saiu, o Messi também saiu e agora o Mbappé, que era o principal jogador do PSG, que fez tanta questão de levar seus companheiros para lá, também saiu e foi realizar o sonho dele de criança de jogar no Real Madrid. Com isso, agora ninguém mais quer saber do PSG, consequentemente ninguém quer saber também do campeonato francês. Então vem para cá, após sete temporadas no Paris Saint-Germain, saindo do Mônaco, o Mbappé deixou o clube francês no fim da última temporada e rumou ao Real Madrid. O atacante era considerado o principal jogador do campeonato francês após a saída do Neymar e do Messi, né? E sua saída prejudicou a economia da competição nacional. Olha o poder que um grande jogador tem de mobilizar campeonatos, como por exemplo esse aí, né? A saída do Mbappé, do PSG, desvaloriza o campeonato francês, seria a mesma coisa que o Messi sair do Inter Miami, que quase ninguém já assiste aquele campeonato deles, a MLS. E é aqueles poucos que assistem e também não assistiriam mais, né? Seria mais ou menos parecido com isso. A Ligue 1 vendeu seus direitos de televisão para o próximo ciclo, 24 até 2029, né? Por pouco mais da metade do que esperava receber há cerca de um ano. Tá aqui o Mbappé beijando a camisa e o escudo do Real Madrid. E aí a matéria continua. A liderança do campeonato francês esperava negociar os seus direitos de transmissão por 800 milhões de euros. Bilhões aí de reais. Entretanto, sem a presença de Mbappé na próxima temporada, os franceses tiveram que vender a licença por apenas 500 milhões de euros. Por esses anos todos, 2024 até 2029. É muito pouco para um campeonato que estava sonhando aí, por conta de um clube, né? Sonhando em bater de frente, pelo menos em questão de transmissões, com o campeonato inglês, talvez até com a Bundesliga, né? E o campeonato espanhol, talvez até com o italiano. Mas eu acho que não chegou nem perto, né? Agora é o seguinte, eu acho que houve um grande erro aí por parte dos clubes franceses. Não sei se foi um erro por parte dos clubes franceses, mas a discrepância do PSG para os outros times com certeza fez e faz com que o campeonato fique sem graça. Muita gente não quer assistir o campeonato francês porque é mais ou menos parecido com o estadual para o PSG. O PSG não joga com aquele entusiasmo o campeonato francês como, por exemplo, joga a Champions League, né? Então, tanto que o PSG ganha todo ano o campeonato francês e quase ninguém mais comemora. Não vira notícia mais em nenhum lugar e eu acho que o grande problema do campeonato francês foi esse. O PSG investiu muito, montou um time de Premier League, ficou na ponta, mas os outros times estão muito abaixo. E isso, querendo ou não, ia acontecer com a saída desses grandes jogadores. O PSG, ele vai murchando, não tem mais nenhuma grande estrela do futebol mundial. Consequentemente, também, o campeonato francês como um todo, ele cai demais. Ninguém mais vai querer assistir esse campeonato a não ser que o PSG faça uma contratação absurda. Talvez trazer o Cristiano Ronaldo, né? Sei lá, tentar contratar o Vinícius Júnior. Fiquei sabendo que o PSG está de olho no Rodrigo, mas não acho que a presença do Rodrigo no PSG faria com que muita gente comprasse a ideia de assistir o campeonato francês. E, óbvio, também, as TVs aí no mundo inteiro comprariam para a transmissão. A saída de outros craques da competição, como eu falei antes, Messi e Neymar, também foram fatores importantes para a desvalorização do campeonato. No início de 2024, os rumores da saída do Mbappé já apareciam na internet, aliás, desde o ano passado. Inclusive, eu fiz vídeo já do ano passado sobre essa possível ida do Mbappé para o Real Madrid. E, com isso, a Ligue 1 não teve uma posição de domínio nas negociações dos próprios direitos televisivos, como eu alertei aqui no início do vídeo, né? E olha aqui, ó, um grande exemplo do impacto que o Mbappé pode causar é a sua apresentação no Real Madrid. Cerca de 85 mil pessoas estiveram presentes no Santiago Bernabéu na terça-feira para dar as boas-vindas ao atacante. 85 mil pessoas no estádio para receber o Mbappé lá no Santiago Bernabéu. Uma coisa surreal, né? Aí já fala mais do histórico do Mbappé no PSG. E eu não sei você, mas acho que essa camisa caiu muito bem no Mbappé, tá? A minha expectativa é de que o Mbappé vai sim, assim como o Cristiano Ronaldo, dando aí como exemplo, vai deixar o nome dele escrito no Real Madrid e vai, sei lá, talvez bater recorde, trazer títulos aí, que é o que ele quer para a carreira, principalmente a Champions League, que ele nunca venceu. Bateu na trave, na final, em 2019, 20 ou 20, 21, não me lembro. Só que ele tem uma Copa do Mundo, além do vice-campeonato também da Copa do Mundo, né? Não tem a Eurocopa ainda, mas está muito novo ainda. Mbappé tem 25 anos, já foi 7 vezes campeonato francês, que é a mesma coisa que nada. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like esperto, gostou dessa informação aí, né? Se não conhece o Planeta Futebol Clube, já te convido, se inscreva, aciona o sino das notificações, esse sininho aí vai garantir que você receba todo o conteúdo que eu posto aqui no PFC. Então eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho